Nós recebemos aqui em Esmeraldas, para uma visita técnica, o doutor Jarbas, procurador-geral do Estado, a deputada Leninha e também os promotores, Paulo César e a doutora Shirley. E no final da tarde, as pessoas atingidas da comunidade de Padre João receberam o doutor Jarbas para uma visita técnica, onde foi possível que ele visse mais de perto os danos aos imóveis, aos terrenos e os danos ao comércio na região também. A minha ideia é designar um promotor de justiça para cuidar só das obrigações descumpridas. Não é para acompanhar, fiscalizar, apoiar, não. A pessoa já está fazendo, tem a equipe toda que está fazendo. Mas eu quero a gente poder constatar efetivamente o descumprimento. Porque é muita coisa. Nós sabemos que o acordo ia ser difícil de executar e está sendo. Que ia ser mais difícil do que fazer o acordo. Está sendo. Que ele é muito complexo e tem muitas dificuldades lá para chegar. Mas nós não podemos também deixar que o acordo não seja cumprido. Porque nós estamos garantindo a nossa palavra. Nós não vamos questionar mais do que foi acordado. Agora, a empresa tem que cumprir o que está lá. Porque senão nós fazemos a nossa parte e o outro não fazemos. A gente precisa abrir uma porta nesse processo coletivo, que é vamos fazer uma perícia desses danos. Vamos, se formos negociar de forma coletiva, ouvir das pessoas atingidas, as pessoas assessoradas tecnicamente, para que a gente consiga, a partir de parâmetros que já estão construídos por uma única perita, garantir que essa execução seja mais fácil para as pessoas. Porque a gente vê que os números que foram até expostos nesses documentos que foram juntados no processo, demonstram que são muitos, muito pouco os casos de reparação. Então, acho que nesse ponto também reforçar, e seguindo aqui a orientação do Dr. Jarbas, do papel do Ministério Público, de reforçar que esse caminho coletivo é um caminho extremamente importante e que pode garantir uma porta mais larga, em que as pessoas podem, de uma forma mais fácil, buscar o poder judiciário para reparar os seus danos, sem precisar individualmente fazer esse enfrentamento à Vale. Legenda Adriana Zanotto